Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, a audição vai longa, foi possível ter muitos esclarecimentos sobre várias medidas, o IVA 0, o apoio à família, o pacote dos apoios, claro que tudo isto apesar de parte da oposição sistematicamente, até de segunda ronda, de escorregar aqui o pé para os casos e casinos, lamentamos, mas enfim, cada um faz as perguntas que entende e os outros não deixam naturalmente também de fazer a avaliação que entendem sobre as perguntas que são feitas. Agora, o que é facto e que conseguimos estabelecer é não só saímos daqui mais esclarecidos sobre a configuração do pacote de apoios, como fica claro que há uma intenção de devolução integral do acréscimo de receita que foi obtido em 2022, usando portanto toda a margem orçamental existente, e já não está aqui o deputado João Coutinho Figueiredo, mas não deixo de notar e de sublinhar que ele próprio reconhece que essa intenção existe, há poucas semanas falava-se da gula do Estado, do Estado que queria arrecadar cada vez mais impostos, não foi aqui reconhecido que a intenção do Governo devolver integralmente a margem e o acréscimo de receita existe, e nesse sentido gostaria também de reiterar a questão que foi feita já pelo deputado Pedro Coimbra sobre a dimensão comparativa do volume de apoio, o deputado Pedro Coimbra mostrou aqui claramente um gráfico que mostra que comparamos bem com outros países, mas era importante esta questão ficar estabelecida. Por outro lado, sublime também as perspectivas otimistas, mas não irrealistas, que foram aqui deixadas pelo Sr. Ministro do ponto de vista da evolução económica, do crescimento económico, colocando 2023 não como um ano igual a 2022, mas como parte de um caminho em que os passos anteriores são relevantes. E portanto deixar apenas mais uma pergunta, ou reiterar uma pergunta que fiz na primeira ronda, sobre o impacto que estas questões da credibilidade externa têm sobre o quadro em que nos encontramos hoje e o quadro diferente que poderíamos ter se porventura o déficit, a dívida, as nossas perspectivas de evolução fossem diferentes, porque vale a pena comparar aquilo que hoje pagamos de juros e que se perspectiva que venhamos a pagar por comparação com os países que não têm feito o mesmo caminho de consolidação que nós temos feito. Muito obrigado Sr. Ministro.